Sua marca vai ser um sucesso, com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, Cecília. Bom dia, Milton. É muito comum, Jaime, hoje em dia, nós ouvirmos as empresas falando em propósito. Aliás, isso está na boca de muita gente, profissionais que dizem, o meu propósito. Claro que não é diferente no mundo das marcas. Como se todas as marcas precisassem demonstrar que estão comprometidas com aquele determinado tema. O quanto isso é legítimo, Jaime? Olha, é tão legítimo quanto necessário, Milton. Com o passar do tempo, eu acho que muitas empresas voltaram a falar disso, começaram a falar, outras voltaram. Mas eu sinto que há uma certa banalização quando se fala de propósito. Primeiro é, ela é confundida com, essa ideia é confundida com missão, com visão, com valores. São coisas diferentes. Missão é o que eu sei fazer bem, visão é para onde eu vou. Propósito é por que eu existo, qual é a minha razão de ser, qual é o sonho inicial que moveu eu construir aquela organização. Missão e valores cada vez se parecem mais de uma empresa para outra. Se de madrugada você trocar os quadrinhos da recepção de uma empresa com a outra, no dia seguinte ninguém vai perceber que houve uma mudança na missão e nos valores de uma empresa para outra. Visão é uma coisa, missão é outra coisa, causa é outra coisa ainda com a qual se confunde. Causa eu abraço temporariamente uma determinada causa, mas propósito está ligado à minha história desde o início de uma forma umbilical. Eu não posso mudar o meu propósito porque é mudar aquilo que eu sou em última instância. Propósito, portanto, é muito mais amplo. É muito mais amplo e talvez o principal recado que eu gosto de dar é que ele seja autêntico e verdadeiro, que ele expresse exatamente o que aquela empresa é. Então o propósito não é assim, eu quero ser desse jeito, ele começa muito do que eu sou e também como que ele, esse propósito, atende algumas necessidades da sociedade para que ele tenha uma relevância. Por isso a gente até usa, quando a gente pensa em projetos de propósito dos quais a gente participa na Troiano Branding, usa uma frase do Aristóteles que ele fala, quando seus autênticos talentos se encontram com as necessidades do mundo, aí está o seu propósito. Na verdade é nessa intersecção de você entender muito bem quem você é, de um lado, entender de que forma esses teus talentos entregam, suportam e preenchem uma necessidade, é nessa intersecção. Quando eu falo de verdade, tem muita empresa, nós falamos disso alguns programas atrás, né, de falar alguma coisa que na verdade não entrega, não é ela autenticamente só para ir na onda do propósito. Então acho que esse é o principal recado que eu dou, é um pouco pensar, fazer essa escavação, a gente costuma dizer que propósito não é criado numa sessão de brainstorming, ele é escavado, ele está lá na origem, ele está no sonho do fundador, é alguma coisa que vai passar para quem trabalha para você, para quem vai seguir a empresa. Desculpa, Cícero, propósito não é, fazendo uma metáfora, um perfume que eu aplico na flor, é a fragrância que emana da própria flor, ele está lá dentro. Há uma frase do Herman Hesse, acho que muita gente já leu, Sidarta, Demian, Lobo da Estévia, ele dizia o seguinte, eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo, não posso abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua própria alma. É isso que é o propósito, é descobrir alguma coisa que já está lá dentro e dar vida para isso, disseminar, fazer com que as pessoas que trabalham numa empresa, que representam uma marca, saibam que ela está representando alguma coisa que é a parte fundamental da história dessa empresa, do que ela pode fazer pela sociedade, quer dizer, marcas célebres, marcas de valor, mais do que atender o mercado, atendem a sociedade. E quando ela tem um propósito, isso é mais do que evidente. A nossa marca, ou seria o nosso propósito? Não, é a nossa marca mesmo. Propósito, como vocês me ensinaram, é uma outra coisa. Acho que a frase que a gente mais gosta para fechar como lição é as pessoas pensarem o seguinte, marcas sem um propósito são marcas sem alma, que elas existem simplesmente por uma transação comercial, mas não por uma relevância, por um papel que ela pode ter no mundo. Então, pensa na alma da sua marca, faz a escavação, mas não pense nisso de uma forma rasa. Se der tempo ainda, eu queria acrescentar uma coisa rapidamente, que é o seguinte, há evidências financeiras, tanto internacionais quanto em trabalhos nossos no Brasil, que mostram o seguinte, empresas que têm um propósito, e isso está traduzido na sua marca, têm um retorno de mercado para os seus acionistas muito superior àquela que não têm. Porque a empresa, como propósito, cria engajamento, cria vontade de trabalhar, torna o domingo à noite das pessoas um pouco mais agradável, e assim por diante, e resultado no fim do dia. Propósito é a marca também do último livro que vocês lançaram. Pois é, que vamos lançar. É o primeiro livro desse tema brasileiro, escrito por autores brasileiros. O nome do livro é Qual é o Seu Propósito? e chega agora, em agosto, para comercialização. Então, a gente vai avisar. No próximo programa, a gente dá mais detalhes, mas já fiquem antenados. Qual é o seu propósito? É o livro do Jaime Troiano e meu. Tá certo, Cecília Russo. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigada, Milton. Bom fim de semana, Jaime. Muito obrigado. Bom fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. E se você quiser, esse nosso comentário, essa nossa conversa sobre propósito, está à disposição também em podcast, lá na plataforma da CBN, no site da CBN ou no aplicativo aí no seu celular. O vídeo dessa nossa conversa também está à sua disposição no canal da CBN no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí